Bem vindos a Stifler Flicks, eu sou o Stifler e hoje estamos aqui com a nossa série de Linda Brawl que a gente grava dois vídeos e fica um ano sem postar, mas eu vou voltar e eu vou terminar isso eu espero que eu consiga e agora o que a gente faz? no caso o Bruno, vamos dar uma recapitulada aqui o Bruno brigou com o Rodrigo e o Rodrigo acabou apagando o Bruno e eu acho que o Bruno vai falecer, vamos ver o que a gente faz é, como isso pode ter acontecido? cara, você deu um soco na cara do mano e não queria que ele morresse tem um palpite, desde que o Bruno chegou na ilha você enlouqueceu isso não foi culpa minha, foi um acidente, um acidente e você bateu nele por causa desse seu ciúme e essa ideia de competição do que você está falando, você não pode me culpar assim claro que pode, você agrediu o cara alguém explica pra ele o que acabou de acontecer aqui ah não, ah não, você quis dirigir o navio aí a gente naufragou, ou seja, culpa sua você insistiu com esse negócio de fogueira e a jangada queimou ou seja, culpa sua e agora o Bruno está morto, o que vamos fazer? jogando no rio já era, dá pros tubarão comer foi ele quem começou, eu só ainda procura desculpas, sério isso mesmo ó, eu reconheceria minha culpa mas como é o Rodrigo que está aqui ele não ia reconhecer a culpa dele desse jeito ele está brabão, eu vou me explicar assim sendo o Rodrigo não é desculpa, é a realidade não dá pra acreditar em você, sério mesmo não fui eu quem causou o incêndio foi o vento e foi o Bruno quem começou a luta eu apenas me defendi pode até ser azar, mas é por causa desse seu comportamento tá vendo? e eu me sinto mal por isso não importa como você se sente agora o que importa é o Bruno vixi, a carinha dele olha o olhinho dele ali embaixo vixi, já era hein, morreu se mexeu, ele está vivo devo ter medido errado a pressão por causa do nervosismo faz algo logo, ajuda ele deve ter um kit de primeiro socorro no navio só espero que tenha ficado na parte que não foi danificada rápido ó Bruno, ai caramba, o que aconteceu? meu Deus do céu e o pessoal está atrás deles ah, não está não vão os dois? não posso deixar eu voar sozinho obrigado oficial sei que está assumindo um grande risco de fato, um bem grande eu verifiquei o combustível do navio do avião do navio o navio não voa, pô temos reservas para só alguns quilômetros e não tem como abastecer mais isso é tudo que há na ilha caraca, só tem isso na ilha só? mas se acabar, vai embora como? vou usar até a última gota para encontrar minha filha por favor, não volte sem ela isso não vai acontecer será que não vai acontecer? você não irá a lugar nenhum enquanto eu estiver aqui meu Deus, o careca chegou Ronaldo? José Carabajal, você está preso por tráfico e fuga internacional vixe, deu ruim, cara deu ruim, deu ruim, deu ruim e agora? esse aí está preso ainda hum, Milton o que foi, hein? por que me pediu para ver? não temos nada para conversar então por que você veio, hein? já mandava essa já na lata mesmo assim você veio vim pelo prazer de ver você atrás das grades hum, cara, tem fetiche em homem atrás das grades hum, Milton se isso te faz tão feliz por que continua torturando a Cíntia, hein? Cíntia se tortura por si só nossa, ela é essa do masoquista você está afastando ela do João quem ela mais ama no mundo a culpa é sua vou meter essa para largar você tonta duvido que ela o ame mais do que você tudo isso é culpa sua como pode dizer isso? você é um canalha nossa desse jeito vai falar com os outros só estou tentando proteger meu filho de você nós dois sabemos que você não pensa no melhor para ninguém você só alimenta seu ódio e seu ressentimento e quem é o responsável por isso? hein? hã? hã? você é o único responsável por afastar uma criança de sua mãe vixi depois dessa e fazer uma mulher que te amava ter medo de você uou, louca não deixava você nem sabe do que está falando me diga vale a pena se invigar e se transformar num lixo humano? meu Deus nossa senhora depois dessa cara abandonava o jogo pedi a demissão e estou indo embora do jogo do que ele está falando, Mickey? quem é Mickey? o nome dele não é Mickey é José Carabajal vulgo ou pirata ele é um dos criminosos mais procurados da América do Sul você me enganou Rony Linda, Bruna e Rodrigo estão desaparecidos no mar por favor, deixa o José José fazer esta viagem é a única chance de encontrar-los se é que ainda estão vivos Linda está perdida? sério? sinto muito mas ele poderia fugir usando o avião não dá, cara não tem gasosa fugir? não me importa a minha liberdade só quero salvar minha filha tenho certeza de que outra pessoa pode voar nesse avião na verdade o senhor rolou olha o nome do cara é o único incapacitado pra isso o dano também mas não creio que sairia de sua jacuzzi por isso e vocês? nós só dirigimos barcos e não dá mais para pedir reforços temos outra opção? nenhuma, Ronaldo por favor, tenha piedade da minha filha permite que ele salve a Linda lógico que eu vou fazer isso ok, vou permitir pela Linda obrigada, Ronaldo eu sabia que podia confiar no seu coração mas com uma condição depois você se entrega certeza que é a condição lá se vai o avião eu não sei mais como rezar para que eles apareçam não posso perder o pai da minha filha tenha fé eles estão vivos eu posso sentir isso ó ela conversa com fantasminhas eles votarão como estrelas de um filme de aventura vai ver o filme Homem-Aranha e eles são a Tia May eu não sei isso soa como ficção já posso ver vai aparecer em todos os jornais nossa, a mina está pensando ainda em um fama o que está acontecendo? acabou de ter uma ideia já sei vai chamar o jornal para falar que o povo está desaparecido ah não essa menina está ali mãe, se acalma é claro que o Tia Zé vai trazer a Linda viva nojenta e se ele não trouxer e se ele também não voltar? se o famoso pirata o homem das 100 vidas não conseguir ninguém mais consegue você está zombando dele mas ele realmente é um homem sem igual é mesmo não é todo mundo que é procurado internacionalmente por tráfico de drogas me diz uma coisa Ronaldo como você me encontrou? não posso revelar minhas fontes vamos lá somos dois rivais no final da história o que ainda tem para esconder? espero que nada e que você se entregue sem escândalos dou minha palavra de velho bandido pela vida da minha filha suas promessas não me convencem você está na minha mira mire o que quiser desde que não me impeça de salvar a Linda espero que ele seja tudo isso mesmo Linda precisa de um milagre minha intuição de mãe me diz que ela está viva então que tal mudar essa cara, hein? sei que vou recuperar minha filha e perder meu grande amor quando ele voltar será preso talvez ele fuja com o avião eu faria isso não, ele vai sacrificar sua liberdade para trazer a Linda de volta ah, eu estou achando que ele só não vai fugir porque não tem gasosa, hein? ele vai se entregar será um herói só o que não entendo é quem avisou o Ronaldo que ele estava aqui? quem sabe, né? hum, não sei será que foi eu? hum, não foi, mamãe é como dizem o crime não compensa para e pensa nossa, Bruno meu Deus do céu tadinho por favor, abra os olhos, Bruno se conseguiu fazer isso uma vez conseguirá de novo mortinho da Silva e você querendo que o cara abra os olhos, hein? se você se for eu irei com você ah, vai sim todo mundo fala isso, né? não suportaria viver num mundo em que você não estivesse vixe volte, Bruno volte para mim hum, chorou, hein? o que você está fazendo aí parado? vai salvar ele ou não? hum, e aí? vai salvar ele ou não? bom, episódio 9 vamos lá o que que está acontecendo? ó, lascar a faixa na cabeça do camisa 10 pronto, curativo feito agora é só esperar como ele está? suturei a ferida então o sangramento deve parar só isso? não pode fazer mais nada? bom, eu não sou Jesus Cristo falava isso pra ela, Rodrigo também coloquei algumas ervas selvagens que encontrei vixe, vai ficar doidão, hein? são as mesmas que a Marcia usou para me curar na selva mas agora ele está inconsciente de novo não sabemos a gravidade da contusão que ele levou pode ter inflamado por dentro é, mete essa mesmo a mina está desesperada já vai falar porque o cara está quase morrendo é por isso que ele não voltou a reagir? é muito provável é comum nos casos de traumatismo crâniano meu Deus do céu não fale comigo com essa linguagem de médico só me diga que ele vai se salvar hum, vamos fingir ter esperança, hein? ah, vai sim confia confia quando a pessoa é saudável esses casos tem recuperação é só esperar que a natureza siga seu curso então ele vai se salvar Bruno é muito forte é, é forte ele vai conseguir eu sei que vai conseguir ai, ai Linda Bro claro que eu estou falando sério Linda Bro está desaparecida ela saiu em um barco e nunca mais voltou por que eu mentiria com algo assim? tenho boas razões para desconfiar você me fez voar para essa ilha prometendo uma entrevista exclusiva e quando cheguei Linda se recusou a falar comigo perdi tempo, dinheiro e toda a minha credibilidade isso não vai acontecer de novo eu assumo a responsabilidade e pagarei todas as suas despesas com voo e hospedagem afinal, eu te devo isso, não é? hum, a sol chegou o que você acha que está fazendo conta a verdade vai mentir não assume seu BO assume o seu BO estava falando com o Tadeu Lima só deixando ele atualizado o desaparecimento de Linda pode gerar falsos boatos prefiro que saiba através de mim assim evitamos confusão nem você mesmo acredita nisso, né? fazer o que, né? apenas estava mantendo a imprensa informada sobre o acontecido é proibido você chama Tadeu Lima de a imprensa? sabe que ele é um dos maiores fofoqueiros do mundo é, porque você não me conhece ainda ele não vai informar nada só vai fazer um escândalo com isso tenho certeza de que os três voltaram sonhos salvos depois disso é só aproveitar a explosão na mídia Linda poderá contar todos os detalhes de sua aventura e vai voltar com um cadáver carregando poderia até gravar um álbum inspirado nessa experiência aham, perdidos na ilha chama esse drama de aventura você estava chorando no outro dia não tem medo do Bruno aparecer morto? claro que ainda estou angustiada mas a jangada precisa de mim esqueça a jangada eu realmente não te entendo cheguei a acreditar que por fim estava te conhecendo de verdade ixi que havia uma verdadeira Luciana com um coração sensível mas agora sinto que voltou a ser uma pessoa horrível nossa meu Deus pra que pra que agressividade? Ronaldo o pirata fugiu puta que pariu mas meteu essa mesmo fugiu? como não pode ser? derrubou um dos guardas através das barras e tomou a chave e a arma que chaves? as do avião o pirata escapou com o avião meu Deus vai fazer vrum vrum e aí? você vai fugir mesmo? vai deixar sua filha? a corrente indicava esta direção esta é uma das ilhas para onde eles podem ter sido arrastados agora eu só tenho que percorrer toda a área aguenta aí filha vou te salvar é ele não estava fugindo não viu? aí ó você que pensou que ele estava fugindo quebrou a cara que ele não estava fugindo trouxe algumas frutas que cori das árvores obrigada mas eu não estou com fome tenho que comer alguma coisa senão vai ficar doente nada mais me importa sabe? nossa linda bro ela é muito dramática você é louco bruno não parece melhorar o que faremos se ele morrer? além disso se nos encontrarem você irá preso por assassinato sei muito bem disso linda minha vida está ruinada eu estou ligado você não entendeu ainda? a minha também nada faz mais sentido volte bruno volte para mim por favor nunca te pedi nada você ainda ama o bruno não é? ah tem que reconhecer o que sente não pode ficar ai quase quase cliquei na outra escolha a verdade é que sempre amarei o bruno vixe meteu essa na cara do atual como você vixe se amanhã estiver com outra mulher tenho certeza que você ainda vai me amar nunca deixarei de te amar linda finalmente entendi que nossas vidas estão interligadas o destino me uniu a você e ao bruno para sempre quer ter dois maridos e eu escolhi você mas isso não importa mais com o bruno morto e você preso nada mais fará sentido não diga isso no final essa história de amor terá o pior final de todos nossa senhora eu não queria isso para você queria te fazer feliz não entendo como tudo isso acabou assim a vida nos deu tempo e não soubemos aproveitar agora somos prisioneiros dessa piada do destino a gente podia ter sido muito feliz e por um tempo a gente foi que bonita que cena mais linda será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí bruno graças a deus que sorrisinho e acabou agora vamos saber o que vai acontecer no próximo episódio de linda bros se vocês curtiram deixe seu like comenta aí o que você achou desse vídeo fiquem conosco que é a base de tudo e até o próximo vídeo o que vai acontecer é o próximo vídeo o próximo vídeo e aí Obrigado.